Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, que já estou... Bom terra, meu descarregado, bom terra, meu país, São Paulo Bom terra, quem já tá querendo ir embora e nunca dá certo ir embora As passagens eram pra hoje, não erravam, se tem marrom que eu faço Aí estamos vendo outras aqui agora Mas hoje sai, gente, essa viagem sai hoje Eu achei que a gente ia mais cedo, já arrumei até mala Mas nada Parece que é pá ficando Parece que é pá e ficando em São Paulo, meninas Não sei o que é isso, não, viu? Meus carregados, uma coisa que eu vi vocês questionando Cadê isso? Primeiro que eu tô numa situação de eu casar, não vou ficar toda hora Me metendo lá no meio, eu fico observando de longe E resolvendo as curvas da minha vida com eu, né? As reformas das casas, as minhas crias na escola O que é que aconteceu, quem passou, quem não passou Só que eu também aproveitei essa viagem, né? Já que tinha menos gente Fui dar uma descansada E tô descansada em que, gente? São anos, anos Dedicando minha vida a todo mundo Bom dia Bom dia Cadê as meninas? Tão no quarto da pastora, meu Deus Cadê vocês? Bom dia Bom dia Bom dia Com o macho, duas da tarde ainda não tão pronta, né? Meu Deus do céu Loucão, mulher Obrigada Carinda É só botar isso aqui, ó Que truque É sério? É um truque, né? Truque Eu ia fazer o que mais? Tu nem descalçou o tênis, Camila É, tu que porra É, tu nem passou o gloss, Camila O que é isso? Não é meu não, viu, amor? Olha a calça da Aninha Aí vem os vestígios dela Tô marcando já o cabeleleiro aqui O Leonardo tem beliscado, ó Mas eu invento o cuscuz Bom no cuscuz Eu invento a vitamina Bom na vitamina Ah, beleza Vou tirar agora É Botei a manteiguinha Derretei a manteiguinha Agora eu venho para cá Um minuto e meio Um minuto e meio Dá certo Cuscuz, unidos, somos muito forte Eu vou botar um molhinho aqui Do lado Mesmo que me faz mal salsicha Eu vou botar um pouquinho do lado Não é obrigado não, gente Não é Normalmente a família Se agarrando Se deu já Ninguém é obrigado mesmo Né? Vou deixar esse menino em casa Certo, né? Me lembro, acho que não é micaque E que horas De noite Que bom Não, a gente vai deixar Já vai voltar para organizar as coisas Tenho que ir no shopping ainda Vou deixar vocês aqui Vão no shopping Não Mas eu quero no shopping Bora ver se eu não estou sozinha hoje Não, eu vou fazer no shopping Não estou sozinha Não me evitando você não, amor Estou tão bonita Ok Companhia da viagem Quero não Ninguém quis minha companhia Esses dias Não tem que ter marcha Agora que eu vou para o shopping Quer? Eu quis Faz três dias Tá vendo o dedo? Dei Tá vendo o dedo? Dei também Ai, pra lá Porque hoje é dia de viagem Já vem ficar de bico aqui Não é dia de bico não É dia de viajar Depois eu vou dar um pulinho no shopping Que eu mereço Esse dia eu tenho aqui Enfornado Todo mundo curtindo Com seus namorados Agora é a hora de quê? Não, mãe? No shopping? Não, não deixo não Agora é oficial Vamos deixar o banho em casa Ainda bem Ai, meu Deus Sério Só eu sei o que eu estou passando E eu também Por que quer? Por que quero? Por que quer? Porque eu não sou obrigada A ver essas coisas não Não, mentirosa Por que quer? Não sou nem obrigada Por que quer? Como assim? Por que quer? Porque eu Olha Fala, mulher Não, fala não Pensei O que foi? Nada Oxi Bora pro carro Chegou na casa do Gabi, Ítalo Gente, faz quase uma hora que nós saímos de casa Sabe quanto tempo ainda falta? Uma hora e quatro minutos E o trânsito, graças a Deus Não tem nenhum carro na nossa frente A gente está indo super tranquilo Maravilhoso aqui Aqui é ótimo Mas é um dos motivos Que não dá vontade de sair de casa A gente sai tipo duas Aí chega no lugar seis Aí passa no lugar duas horas da oito Quando a gente vai voltar pra casa duas da manhã Né, minha filha? Acabou o dia Vamos embora pra achar uma pessoa Aqui tem que ter, né O costume O povo tem que saber Nós também não sabemos os caminhos Sabe nada Não pega o tatalho Não pega nada Então fica difícil Mas bora Uma hora nós chegamos na casa de Gabi Daqui pra mais tarde Daqui pra meia-noite nós chegamos É babado o trânsito É babado de cá É babado do trânsito Não Vamos chegar lá Chegamos Se começar com o show Aí a mamãe já vai sair Aí você fica aí Aí quando for na hora de mamãe ir embora A mamãe passa e lhe busca Viu? Não vou ficar com muita roda hoje não Porque já foi dois dias de passagem cancelada Viu, amor? Tá bom? Não é tempo que pena do bolso da mamãe Chegando aqui agora Eu já vou postando esses stories Pra você que não vai carregar Agora Quando a gente for entrar E aí eu vou trollar a irmã do Gabi Eu disse a ela que ia comprar um celular pra ela Olha o que eu comprei pra ela Vamos ver o que ela vai fazer comigo O que ela vai falar, né? O iPhone tá aqui Daninha coloca aqui atrás O meu rei Na cueca Não bota num negócio Bom, eu vou chegar mostrando aqui Eu trouxe um pirulito Segura aqui essa bolsa E aí Eu vou postar já no filho pra vocês Vou postar uma fileirinha Então temos registro aqui em São Paulo Eu vou postar a reação dela Ao ganhar um pirulito Sendo que ela esperava um iPhone Você que o iPhone também Aqui Ela tá irada porque o pai Quer colocar pra gravar a música No dia que ele ia pra jogar uma pessoa Camilinha deu uma mãozada no braço dele Tão segura Aí ele é mesmo Eu não vou estar aqui, né? É isso Vamos pra cima Eu vou jogar Vamos embora Tá estressado? É brincadeira É brincadeira agora É brincadeira Não é que tu fala Que vai Semana que vem Semana que vem Sempre que eu não tava combinando De tu, tua mãe, teu pai, tua irmã E outra pessoa Me fala Mas tem certo esse clique ainda Eu só falei Tipo assim Não, meu filho De jeito que tava E tava tudo certo Mas eu já avisei Eu já falei Eu não tenho a resposta Olha aí Tu viu o que teu irmão fez? O que? Não Teu irmão tava com a agenda livre Olha aí, ó Meu sonho vai tá Vendo que tá errado Vem aqui Olha aí, ó Gabi tava com a semana livre Gabi não tava com essa semana livre? Essa é a semana? A outra Sim Tava marcando o clipe Música Quinta-feira que vem Eita A música realmente é um projeto Muito grande mesmo Muito grande Não dá pra conciliar alguma coisa Dá pra gente conciliar ainda Faz o clipe E ainda dá pra Mas ele não disse que semana que vem Ele ia tá livre Só se no lugar tu colocar na quinta Tu colocar tipo na segunda Depois vai na terça É Pode ser? Porque acho que a festa da Renata é na quarta Porque realmente Porque assim, Gabi Realmente é um projeto muito grande É tipo assim É um projeto que se vai Levantar É, dá pra marcar na segunda Deixa eu ver que data é 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 dia Já passa a ler da Renata Pera Quinta-feira Gabi, vem cá Solução, Gabi Dia 27 É numa quinta-feira Dá pra tu ir No domingo de noite Que tudo se não tiver show Não dá pra ser na quinta Dá pra ser na quinta Olha, já tava mudando Ah, então dá Fechou, vem cá Porque tem que ver a disponibilidade do Tony também Porque o Tony não passou data, entendeu? Só uma coisa com o Paiva Que é como... Ai, eu anjo Eita Não foi dessa vez Querendo arrastar ele, né? Não foi dessa vez Deu errado Então cadê o shopping que tu ia? Eu não tenho mais vida não Minha vida agora é da Camila Ela vive a minha vida Eu vivo pra ela E ela... E a gente vive a nossa vida juntos 38 minutos Aí tá 38 minutos Dá tempo pra chegar lá no shopping Bora Despeço aí, amor Ah, então nós vai também, né, não? Bora Infelizmente Guarda aí, Madre Chegou a pior hora Tá assim Feliz, mas que tá triste Que nós vamos embora Ah, tipo assim Eu tô feliz Semana que vem tu tá lá, mulher Então Eu tô feliz por causa disso E por causa do meu celular Mas a tristeza é por causa do que... Não Tem que ir embora Mas... A gente vai estar junto Semana que vem Ah, é Semana que vem Pelo menos Mas isso não foi mentira Eu pegar meu celular Tá bom, gente Tá bom Não gosta deles dois juntos Não gosta Ó, ó Agora chora Desgruda aqui que eu quero ir pro shopping Eu quero fazer um monte de cor Ô, Deus Aí Consegui o jatinho Forçado Nossa, olha o som disso, Ítalo Olha o som Olha o som Olha o som Eu quero ter minha experiência de jatinho Eu tô querendo me atrever A pagar um jatinho Deixa eu ver Pra você dizer não Um sábado, nossa Vai dar bom Vai dar bom Não, vamos embora, menino É um absurdo isso aí, né Ai Que chique Pela cara, uns 120 Quase lá, hein 186 mil 10 mil Nossa Deixa eu ver Deixa esse jato aí Pra que negócio é dado de jato Igual pegar um táxi E não três dias Vendo a paisagem Não, não pegar um táxi não Ninguém merece, né Ninguém merece isso Um avião É, né Mas Deixa eu ver Deixa eu ver Tchau Tchau Tô tentando ir pro shopping Faz tempo Mas não vou chegar a tempo, não Jk Respeita as mães de vocês Aqui, gente A minha Eu e ela Eu respeito E aí, gente Vamos Mas calma aí Calma aí Eita, calma aí Não, não vem com mais malta não E aí Qual vai ser de semana que vem? Qual vai ser de semana que vem? Qual vai ser de semana que vem? É É Qual vai ser de semana que vem? Qual vai ser de semana que vem? Eu vim Eu tô dentro Então vai Não, bom Eu já descobri lá Que eu não quero ver a semana chorando lá não Se vocês não for Manda esse abençoado levar Pelo menos ele vai passar O aniversário de Renatinha com ela Se nós Se nós não for Eu vou fazer de tudo pra nós ir Entendeu? Mas se nós não for Ele vai Combinado, né? Aí Lembrando Vai Próximo stories Você vai pensar nesse caso E a próxima vinda Vamos fazer o seguinte Se vocês forem De certeza Se vocês forem De certeza Eu vou De certeza Não Eu vou Porque eu tenho que acompanhar Minha filha aqui na moto É E o meu soco Me convidou Pra viajar Não é assim não Não é assim não Não é assim não Se você não Né Ah Eu tô enrolado aqui Com umas paradas Não dá pra me ir Ela vai ser Quantos dias? Como se fosse minha filha Quanto dia? Cinco dias Cinco dias Consegue não Cinco dias não Ó De um jeito Aqui ó O mesmo jeito que eu olho ela Eu vou olhar ela Só que o mesmo jeito Que você olha Seu filho não olha Esse é o meu medo Você olhando tá ótimo Eu tenho medo É de como Gabi vai olhar Tá prometido Se ele for Pra família dele Eu vou Euru O que é que tu acha disso? Euru Ele fez um convido Assim pra nós dois Levar a Camila Nessa viagem Ia ser um tudo Da hora É Diz que é a mesma distância Da equipagem Uma pessoa de avião Três horas É um país aqui do lado Eu vou te falar No WhatsApp Tem neve e tudo Gente Vai ficar só pra mim Esse peso não Euru tem que ir pra viagem também É isso aí Maranhão vai enrolar E vai botar o país só Já tô vendo Porque ele não gosta de avião não Maranhão vai Euru se tu for Né E aí Não vou ficar em BO Sozinho não Viu meu amor Não vou ficar Presta atenção no babado Não é pra mim Com essa cara de assustado não Eu pedi pros par de Gabi Ir lá pra João Pessoa Aí tão dizendo que vão Aí eles disseram que se eles for É pra eu e você ir pro Chile Com eles dia 5 E com Camila E pra onde? O Chile Se vire Se não Não desligue não Não desligue não Euru Euru Desligou a câmera Vai ligar Euru Voltou E aí 3 horas de viagem É só 3 horas de voo Tô muito ocupado nas obras Não Mas é 4, 5 diazinho Só pra dar uma passeada Desperecida Pro gelo Pra neve É Vamos Vai 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 Tá confirmado então Literalmente Resfriado Jura 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 Mas juro pra ela ficar tranquila Jura Não pode Pode sim A parceira falou que pode Vai Jura 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 É o que? Quando é? Dia 5 do próximo. Então bora, né? Vai, cheiro, vamos embora daqui, vamos no shopping. Foi prometido, tudo certo. Tá bom, pelo menos agora ela vai embora, semana que vem tô lá. E na outra semana nós estamos juntos de novo, então pronto, tá tudo certo. Tudo certo, nada errado. Cadê a Bárbara? Bárbara? Oi, gata. Cadê tu? Tudo bem? Oi. Dá um beijo. Tchau, viu? Tá bom, até semana que vem, tá? Beijo, tchau. Vem você também. E vamos embora. Olha a cara de bico ali, porque não vão pra viagem chilena. Sempre tem... Não, presta atenção. Sempre tem as provas pra levar vocês. Ah, vou tirar o print. Fazer o quê? Eu não vou deixar ela em sol. Ela não vai. Ela não vive sem mim, nem eu sem ela. Então o quê? Tirei o print. Vou te mandar. Não tem jeito que me encontre. Isso aí que ainda não vai. Eu vou. Eu prometi. Não, falei não. Olha só da minha boca aí. Você escutou? Não, não, não. E é o quê? Outra coisa, amor. Ah, de levar todo mundo. É, já... Não, não. É que vocês dormiram muito essa viagem. Os meus órgãos... Não. O Chilin, vim, fala aí. A Flávia não tá de teu ladinho, né? Não. Não vai tá pra lá. Prometa, o negócio tem escrito. Eu não quero arrumar, amor. Vai tá muito frio, não. Eu que cuido da mamãe. Não, tem que tá pra você, não. Vai com os curros do lado, não. Vai com os curros do irmão, mãe. Não sou. Arroz, ruta. Não, Chilin. Faz aqui, não. Eu não cuido da mamãe. Ela não vai mesmo. Vai não, amor. Enquanto tá, não. Fica arrumando eu, filho, cuidando as coisas da mamãe. Você vai ter um coxinho soltinho. E um arroz soltinho, um magarrão vermelhinho. Olha o orégano, um molho rosê. Não, não. Não vai curar. Aquele coxinho do dedo voltou. Do Chilin. Vai, nada. Vai, tudo bem. Vomitou bem, carinho. Vai não, vai não. Faz também hora que eu tô dando te chamar todo mundo. A dê tchau três vezes. Você vai deixar lá embaixo. Eu vou lá comer do lado, cara. Tchau, Laurinha. Tchau. Dê, Bárbara. De novo outro tchau, Bárbara. Chega outro. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, Tinho. Tchau. Tchau, Bárbara. Tchau, Bárbara. Agora. E hoje, Gabi não volta. Por quê? Dois clipes tem pra fazer. Então. Não, mas tá suado. Segunda-feira eu tô lá. Então a gente vai passar isso de olho último. Tá na mão dele, viu, gente? Se Gabi não chegar na segunda, a culpa é dele. Tá bom? Segunda já deixa oficialmente. Aí segunda, que dia que é? É que vai se passar aí já, né? É. Ah. Ajeitando esse rosto. Achem. É uma providência. Achem. Se Gabi não chegar, a culpa é todo. Quem cuida de tudo de Gabi é ele. Para eu com isso aí. Pronto. Pronto. Tanto beijo é esse? Não, minha filha. Ei, gente, me respeita. Puxando no cabelo e tudo. Ei, Gabi, a tela é da menina. Ô, Gilberto, bando da outra quando? O que é isso? Até. Segunda. Como é que puxa? Ele tem que liberar, né? Aquele é o dono do... Viu, amor? Vai. Tchau, Gabi. Um beijo no coração da semana que vem. Até segunda. Ai. Agora eu tô feliz. Ele não mora com ele? Me dá logo. Não. Ele que vai morar com a gente. Puxa. Ele que vai morar com a gente, entendeu? Lá na nossa casa. Grandão. Oxe, que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Tô aqui na Prada, fazendo as minhas compras, meus cordão, minhas compras pra trocar, né? Tenho que pedir alguém no vidro, né, amor? Tô só em loja chique, assim. Vou nas outras lojas. Só tem loja cara aqui, gente, nesse shopping. E é isso. Deus me honrou, eu vim. Vou mostrar tudo. Ah, já saiu a mão chorando. Tô. Tô mesmo. Tô aqui, já vendo a minha ponchete. Já escolhi um óculos, ó, pra eu ficar no grau. Escolhi esse cordão com a Marlinda. Só esperando os valores das coisas. Eu já vi uma vez aqui, eu comprei um brinco desse. Vocês lembram? Pronto, eu perdi. Aí eu comprei outro de novo hoje. Aí eu comprei esse. Eu comprei ali não, só eu botei na orinha, que ele vai dizer o valor. E esse óculos. E essa ponchete. E eu já vi aqui pra quebrar o vidro toda. E eu vou pegar uma capinha. Tem a capinha de 15? Pro Max. Então depois eu vou também botar pra me dizer que meu celular é da Prada. Eu vou virar as águas tudinhas. Aqui, ó. Dois, duas, Beto. Que eu tô uma atrás. Shhh, também não sei se eu vi ninguém. É só até aí de champanhe? Hã? Juntam um outro de novo. Chocada. Pronto. Que vergonha, viu, moço? Deixa eu te botar a curra pra um pena. Um brinde. Euro, é só umas dozinhas. Olha essa ponchete. Vou acabar com tudo. Água. Vou beber porque eu tô gastando aqui. Mas não é bom comer school, não. Viu, parceira? Ei, moleitinha. Xolangar não tem essa capinha transparente? Tu vai comprar essa? Eu vim num dia de shopping pra... Leva ali pra jogar elas pro carro. Ei, não falei nada. Toda vez eu não vim pra comprar se comprar. Vocês hoje é o meu dia. Ai, tá vendo? Tô caladinha. Falei nada. Eu ia pedir essa transparente. Ah, desculpa. Eu tô assustada. É o efeito do champanhe. Já? Essa é a minha. Como é que é a minha? Tu não tem a um? Transparente não. Eu queria transparente. Tá, eu dou. Tá vendo? Não posso ter duas coisas não. Só uma. Tá bom, mulher. Eu não quero mais. Vai querer. Eu ia fazer um bumerangue, mas eu não sei se ia mostrar o nome Prada. Segura o zoom. Vou nessa. Então. Pra comprar igual, né? Então vai pra te pegar igual. Assim, ó. E tal, fecha. E tal, olha aqui tudo. Não, não, não. Eu tô assustada. Bora gastar um pouquinho. Bora. Gastar um pouquinho. Bora. Junto com a nossa mamis. Vai gastar só? Depois tu vai olhar pro que tu gastou. Meu, depois que eu gastei. Aí pra tu não se arrepender só. Se arrepender depois. Mas essas daí eu já sei que não usam. Não, eu uso sim. Eu uso sim. Eu não uso não? Então. Claro que eu uso. Eu primeiro jantar que eu voltei com o meu namorado. Eu vou usar ela. Chile. Tá esperando. Primeira saída que a gente chega lá. Já pensou que eu saí com minha mãe. Chile não é uma certeza, certeza não. Chile não é uma certeza, certeza. É uma certeza sim. Eu só disse lá porque eu sou educado. Não tem Chile não. Ah, bora ver. Eu prometi que eu ia pro Chile, mas meus filhos já me fizeram uma ligação hoje me reivindicando. E é mesmo na época das férias deles. Então eu vou ver se eu ou levo todo mundo ou eu vou ficar nas férias com meus filhos. Não tem como. Eu já vim pra aqui essa semana só com a Camila e saí de novo, só com ela de novo pro Chile. Não tem condição. Faz o seguinte, como eu deixo o meu dia, essa grandão, mas a mamãe era pequena. Vai levar? As pequenas. E se não tem pequena, mas pra mim... Só tinha uma que também pegou a rosa. Aí pede pra eu machar. Uma pequena. Então. Então, ela quer uma bronca. Não. Então, você não usa... Vai que eu tenho um desse falsier? Eu mereço a original. Doninha, eu juro que eu vou usar. Deixa quando for pra casa nova pra vocês comprar as coisas. Eu juro que eu vou usar. Essa é essa. Essa, né? Eu achei bonita esse conjunto. Essas eu não acho bonitas. Eu não vou mentir nessas grandonas. Essas eu não acho bonitas, não. Eu acho que pra vocês que não andam com as coisas, é só essas pequenininhas mesmo. Um delicadozinho. Eu ando com o negócio de cabelo. Eu ando com a escova de cabelo. Com o gos dentro da bolsa. Com o pé... Cadê o preço? Cadê o menino? Mas eu preciso dessa bolsa. Dessas. Essa é essa. Mostra essa pequenininha. E essa? E essa, amor? Essas três aí. Cancelar as bolsas. Recebi uma mensagem agora de um filho meu que teve noção. É verdade. Eu vou ver minhas coisas. Olha, eu perdendo tempo com elas. Vai pra lá. Fome. Vamos ver minhas contas. Vamos. Até mandou o Facebook. Ítalo, é seu dia. Eu nunca tenho o meu dia mesmo. Não é não, pastora? Não, eu vi sei. Oxe, é noção. E eu tava ali me intertendo com a pessoa delas. É um beijoso. A jornada que funciona compartilhando contigo, então. Gente. Obrigado, até. Vamos postar o print até agora. Era um sonho ter esse cartão. Perdi o meu. Tô com dinheiro. O meu sonho já foi... Já consegui, já perdi. Aí tô com dinheiro. Passou tudo o meu. Guarda aí, pastora. Pra não perder. Vai que eu vou botar a música. Tu lembra daquele dia que a Camilinha jogou a bolsa? Sim. Fiz um clipe. Eu vou botar a música agora. Eu saí. Fiz. Fiz uma música. Bom, bom. O povo acabando comigo. Tô fazendo a música. Agora eu vou botar ela em homenagem a vocês. Quiseram me cancelar por causa de uma bolsa. Olha eu aqui de novo. Passeadinha na Gucci agora. Gucci? Gucci. Na Gucci agora. É o quê? Tonto e o... Chiquem. E então? Qual a música de fundo? E então? Camila, dois minutos. Vou ser a Rilaninha. Eu já tenho meu momento. Xiii, Maria. Dois minutos. Xiii, Maria. Xiii, Maria. Você era o momento dela. Eu não te amo, eu. Vamos ver se tem roupa que cabe meu popô. Que não tem aqui embaixo. Se não eu vou beber, eu vim de graça mesmo. Eu vou pegar o bacon. Ha, 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 ha. Você é tão rica por quem, amiga? Tem assim, amiga milionária, besta milionária. Um brinde. Um brinde à vida. Que é bem perigosa. Ha, 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 ha. Segundo, acho bom. Daqui a pouco eu fica bêbado, o intestino não conhece o que é cachaça chique. Aí já era, só sabe, né? Vim provar uma blusinha na Gucci. Deixa eu mostrar a vocês o preço. Mas ainda bem que Deus honrou e favela venceu. Dez mil real. Vou levar pra não passar vexão, né? Que eu já bebi um monte de champanhe aqui, tô vendo aqui só. Vou levar, moço, essa. Bonito, né? Linda. E aí, meus carregados, vale a pena pagar 13 mil conto num blusinha dessa? Se eu for na feira, eu não acho um igual? Não, igual, igual não, porque não tem essa etiqueta aqui. Só que eu faço mais não. Aí achei isso aqui, que é a curra mais linda do mundo. Essa blusa. A calça não entrou nas minhas pernas. Né? Também. Jogaram um fermentinho aqui, aí também ficou difícil. De entrar, né? Aí eu vou levando a blusa e vou ver alguma coisa pra colocar por baixo. Eu gostei dessa outra também, ó. Quando você vê no fit, vocês fiz que não viu no histórico, viu? O que foi isso? E a gente ainda ganhou um presente. Quem comprou essa outra? Meu esposo. Ligue pra ele. Autoridade com ele. Não, mas você tá comigo, você não tá com ele. Com o Batele, então. Quanto foi a bolsa? Oxe, quanto foi? Duas? Trinta e sete... Vou falar com ele lá agora. Não vou entrar no banheiro de gente que sem mostrar a vocês, né? Meus carregados. Olha isso aqui, ó. Mas quem é que vai ficar sentado esperando alguém peidar e cagar, gente? Mejar? Chiquérrimo. Comprei minhas coisas, me endividei, né? Que foi, ó. Pra isso que eu vim, me endividar. Mas eu tava precisando tirar um dia assim pra mim. Quando eu vou bichar, depois eu vou procurar um cantinho pra não ir comer. Era meu sonho vir aqui. Fechou o shopping, não deu tempo. Parra o dia, quando eu vim aí em São Paulo, eu venho. É uma marca que eu nunca vi. Uma linha Renatinha, elas estão. Não, mulher, vamos embora, vamos. Tá bom, vamos embora. Eu vou ganhar, olha ali, ó. Vai pro Chile lá, ó. Ninguém vai pro Chile, não. Vai, dá pra pra procurar. Não, ninguém vai, não. Eu tenho uns outros filhos também. Eu tenho que passar férias com todo mundo. Ah, eu não fui, não deu tempo. Não foi nada, né? Vão, que leve, repete, né, meu? Chiquérrimo. Ai, gente, é isso. Curra de quem venceu mesmo a vida, viu, menina? Olha aí, ó. Eita, eita, eita. Eu sabia que um dia eu tirava brava. Um dia eu consegui esse momento. Consegui hoje. Me senti na dona de tudo. Vai, tá bom, cheio de comer. Uma linha chique, uma linha parecês, né? Trouxe as bonitas. Eu não sei pedir essas coisas aqui. O que eu ia pedir saia do carro. Que era o prato de luva de pedreiro. Que era arroz, feijão e ovo. A única coisa que eu lembro é Bárbara Ladras, que é um... Porque aqui, pra vocês que não sabem, né? Pra vocês que eram um dia que nem eu, que também não sabiam. O nome dos pratos aqui é nome de famosos. Ó, cadê o nome dos famosos? Aqui, fica assim, ó. Vitor, B. Ó, Vitor, Talia, não sei o que. Eu pedi um. Jarpal. Ludmila. Ludmila. Aí tem o nome dos famosos. Eu pedi um que venha um arroz, batata frita e carne bem assada. Eu pedi o Caio Viana, que é meu amigo. E a comida dele é... O prato dele é maravilhoso. Podia ser só uma entrada, né? Mas a gente faz o quê, ó? Ó. Ó. Que perfeição. Ó, abelinha. Um rã. Um rã. Não tem jeito, não. Vagazinho, Daninho. Pronto, aqui é a entrada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Diz que ele gostou de você. Deixa o bichinho aí. Cadê a entrada, pergunta? Né, a tomate sobra. Né, pastora? Ela dá tão... Não, não. Sobra nada. Eu vou comer a arminha agora, amor. De grãozinho. De grãozinho pro grãozinho. É só a entrada bem de leve, hein? Eu como igual. Não, amor, gente. Eu como igual também. Às vezes, né? Depois fica pedindo pra mim comer, pra alocos comer. Porque ele maleta. Eu pedi um doce pra dividir comigo, sabia? Sabe o que ela faz? Ela já pede os pratos pra dividir comigo. Não, não. Eu tô falando de me julgar, sabe? Que é que quando vai ser sal dela? Aí ela fez, ó. Pediu um doce pra mim e pra tu, não. Ela não pediu pra mim e pra ela. Ela já pediu sabendo que o doce é grande. Ela não aguenta porque tem que comer a besta pra eu não brigar com ela. Chegou o prato dela. Eu já tô na sobremesa na minha parte pra ajudar ela. Porque eu sei que ela não vai comer todo. A pastora já pegou. Foi o resto do meu prato esperando o dela. Tá chegando as coisas devagarzinho aqui. Cada um com seus pratos. Uns esperando. Porque esse aqui na minha... Não. Não, não. Esse aqui é mil pra ela? Não. Esse aqui na minha... Deixa uma fartura. Vai ver. Eu digo fartura. Fino, viu? Fartura. Fartura. Baixa o tom. Reação da comida caríssima. Que vinho. Não me engano. Não quer ir. Qual o nome do teu prato? Gabi Martins. Tirar a pano que eu não gosto. O nome do teu prato? Quer provar? E o teu? E eu tô provado. Quer provar? Quero não, amor. Tô cheio. Tá uma bélica. Eu também tô cheio. Algumas coisas que só rico em venda, né? O mar.